Olá, eu e Paulo Vinicius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês. O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC. É preto, vão enfrentar um time arrumadinho, precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance. Tenho certeza de que os dois técnicos vão entrar para ganhar, a promessa é de um jogo fantástico. Mexeu na bola, já está valendo. A torcida da casa veio em peso, PVC. O estádio está lotado. Isso é ótimo para a confiança do time, Prieto. Espero que eles correspondam ao campo e consigam uma vitória. Bola recuperada. Essa aí entrou! Gol! Ele olhou a posição do goleiro e teve tranquilidade para marcar. Que campeonato faz este jogador? Vai marcando gols e mais gols. Vai continuar o jogo por aqui. 1x0 por enquanto. Olha que chance! Chuta logo! Pode armar o contra-ataque. Boa defesa! Emerson. A bola é passada na lateral. O marcador nem viu por onde ele passou. Faz bem a proteção ali para continuar com a bola. Cortou a defesa! Essa saiu pela lateral. Ninguém tira a bola dele. Vamos ver se sai a jogada. Boa intervenção de cabeça. Vai entrando! Gol! Que maravilha de cruzamento. Ele pegou muito bem na bola. Que presente para esta torcida! Olha que festa linda! Amplia uma vantagem. 2x0 agora. O segredo é ser eficiente com a bola nos pés. Lindo chute! Lindo chute! Que beleza de lance! Muita precisão neste chute. Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria. É o segundo gol dele no jogo. Está passando por cima da defesa. Vai! 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 Vai Wilson. Pode sair um contra-ataque agora. Tá difícil furar a defesa. Estão muito bem posicionados. Roubou a bola. Nossa, será que ele mirou no gol mesmo? Tocou bem de cabeça. Boa chance. O Wilson mandou para a área. Chegou o zagueiro para tirar. Olha a bola alta na área. Tocou bem por ali. Vão tocando bem a bola por ali. Emerson. David. Vão tocando bem a bola por ali. Retomou a posse de bola. Boa chegada. A bola não sai dali. Olha que pressão. Arriscou. Boa defesa do goleiro. Boa entrada para cortar o ataque. Leonardo. Mancha, 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 mancha. Boa intervenção da defesa. Wilson. Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim. Vão tocando bem a bola por ali. Mancha, mancha, mancha. Vai machucar o goleiro chutando assim, hein? Retomam a posse de bola por ali. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Volta pouco para terminar. Mancha, 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 mancha. Linda jogada. Ele segue com a bola. Wilson. Levou a melhor ali a zaga. O quarto árbitro sinaliza que teremos três minutos de acréscimo. Falta marcada. Eles vão fazer a cobrança por ali. A bola muda de dono. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Já está valendo. Começa o segundo tempo. Leonardo. Tocou bem por ali. David. Leonardo. Recupera o aposso de bola. O zagueiro já foi. Boa cabeçada. Boa cabeçada. É gol. Complementou de cabeça para o gol. Não deu para o goleiro. Que presente para esta torcida. Olha que festa linda. Eles vão abrindo uma vantagem muito confortável. 3 a 0. Será que o técnico precisa falar alguma coisa para o time? Muita classe para dominar a bola. Essa saiu pela lateral. Não me parece uma boa substituição. Esse jogador fazia uma boa partida. Também não acho que a torcida tenha gostado. Caio. O goleiro expalma a bola para fora. Bola na medida. Gol. O goleiro se desespera. Mais um gol no jogo aéreo. Ele aproveitou a chance. Olha a festa da torcida. Que gol importante para eles. O barulho é ensurdecedor. Uma vantagem bem confortável. 4 a 1. Preto. Gol importante para colocar o time de volta na disputa. A desvantagem é totalmente irreversível agora. Leonardo. Estão fazendo de tudo para descontar. Mas não foi dessa vez. Wilson. O zagueiro não consegue tomar a bola. O zagueiro não consegue tomar a bola. Dribou muito bem. Vai embora com a bola. Eles seguem buscando o gol. Essa foi por pouco. Definitivamente não é o dia de sorte deles. Nada dá certo. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Wilson. Passou bem pelo marcador. Olha que chance. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Que lindo contra-ataque. A defesa parecia perdida. Boa. É gol. Muita precisão nesse chute. Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria. E aí E aí O time agora tem um jogador novinho em folha, pode ser o que eles estavam precisando Um jogo fantástico, cheio de alternativas, 3 a 3 No futebol, tudo é possível, será que eles conseguem uma reação histórica? Gol! O goleiro se desespera! Esse gol pode ser o que eles precisavam Tem gente ali na arquibancada que não consegue olhar para o jogo, PVC A torcida está nervosa, Prieto, e isso acaba passando para os jogadores em campo 5 a 2 agora Não é sempre que vemos tantos gols no jogo A única opção deles é seguir atacando, Prieto O zagueiro não consegue tomar a bola O juizão pegou a falta ali, dava em cima do lance Eles não deveriam ter cometido a falta por ali, olha a preocupação do goleiro Falta! O juizão não pensou duas vezes Parou o jogo com falta, bem marcada pelo árbitro David Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote O goleiro sai bem e fica com a bola O goleiro sai bem e fica com a bola O treinador sentiu que precisa reforçar a marcação O marcador nem viu por onde ele passou Chute direto para as mãos do goleiro Revemos agora o lance do impedimento Para tirar qualquer dúvida Substituição feita Será que esse jogador pediu para sair? O treinador sentiu que precisa reforçar a marcação Foi fora da área mesmo Mas que perigo Quase sai um pênalti por aqui Nunca é uma boa ideia cometer uma falta tão perto da área O técnico mexe no time pela última vez Ótima posição para o chute Eles não jogaram a toalha, ainda tentam reagir Muita habilidade agora Deixou a marcação para trás Olha o gol Inacreditável, foi por pouco O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante Pena que ele pegou mal na bola O quarto árbitro sinaliza que teremos 3 minutos de acréscimo Bola recuperada Olha o gol Segura firme A bola é do goleiro O subista terminou o jogo Se impulsaram ao final Mas ainda não as têm todas consigo Têm que agradecê-se principalmente a defesa Que desbaratou um bom número de oportunidades de rivales A bola é do goleiro A bola é do goleiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal